Oi meninas, ai gente, eu tô muito, muito ansiosa. Pelo que vocês estão vendo aqui, tem uma caixa de encomenda. Ai, uma caixa de encomenda, é isso mesmo? É, e sabe pra que ela serve? Porque tem dentro dela uma coisa que eu comprei, que era meu sonho ter. E agora tá se realizando. É uma alunária linda da Imaginário. Gente, eu amo a Imaginário. Sabe, assim, cada vez que eu vejo alguma coisa da Imaginário, eu fico assim, Ai mãe, o que eu compro? Dá vontade de comprar tudo. Ai mãe, olha isso que lindo mãe. Ai meu Deus, mãe, olha isso. Eu fico assim, sabe, tipo, ai. Ai a minha mãe fala assim, então por que você não compra um depois, você vai comprando o resto. Então assim, tá bom, né mãe? Ai eu compro o que eu mais gostei. Depois eu compro outro, 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 até fazer um quarto da Imaginário, gente. Ai gente, então aqui tá a minha luminária das blogueiras. E eu tô muito ansiosa pra abrir. Vocês vão me ajudar a abrir? Então vamos lá. E gente, eu não ganhei, tá? Não pensei nisso. Eu comprei com o meu cachê. E eu trabalhei pra isso, né? E agora eu consegui. Ó, eu vou cortar esse cordão, olha o que tá ali. É que tinha uma cordinha, gente. Ai gente, eu tô muito ansiosa pra abrir isso. Ai gente, ai meu Deus. Ai que duro, ó. Essa faca não vai adiantar pra nada. Vou abrir a mão mesmo. Aqui o cordão, ó. Gente, aqui esse cordão, ele segura. Gente, e você aí, quando você for abrir alguma coisa, tome cuidado com a faca. Acabei de pegar essa frase na minha, hein? Você que seja criança aí, e até mesmo não é só criança que tem que tomar cuidado com a faca. O adulto principalmente, porque o adulto, ele mexe quase sempre na faca, né? Pra fazer comida, ai pra cortar e comer, né? Que chegou de casa, entendeu? Então o adulto tem que tomar muito cuidado com a faca. Ai gente, não. Ai meu Deus. Vamos logo, vai. Ai, não acredito que veio esses caquinhos. Eu adoro estourar. Gente, esse é o barulho. Tá, eu ainda não estourei. Estourei. Ó gente, eu vou jogar no chão mesmo, depois eu cato. Estou muito ansiosa. Algumas já veio estouradas. Olha essa. Essa caixa vem pra cá um pouquinho, só pra eu poder mostrar pra você a luminária. Você chegou, querida. Gente, tome muito, muito cuidado mesmo com a faca, tá? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. 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 Vamos montar, gente? Vamos montar comigo. Ó gente, você aí que vai comprar, se for comprar, tá? Eu recomendo comprar da Imaginário, porque lá é muito bom, tá? Não sei se vende em outros lugares, tá? Eu comprei da Imaginário. Peraí, vou cortar. Ai, gente, por tu. Ai, gente, eu tô tão ansiosa. Mas tão ansiosa. Ó, aqui tem a etiquetinha, se precisar trocar, tá? Ó, Imaginário, tá vendo? Essa etiqueta. Tá, é... Aqui parece luzinha de Natal, tá gente? Parece. Ó, vou pôr tudo aqui em cima, tá, gente? Deveria virar com manual de instruções. Peraí, gente. Isso daqui já pode... Não sei o que é, tá? Deve ser alguma tomada, eu não sei. Peraí. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ai, ai, ai. Gente, eu tô... Assim, eu tô muito feliz. Hoje tá sendo um dia muito demais pra mim. Eu vou viajar daqui a pouco. Ai, quem vai? Eu vou viajar. Ai, gente. Eu vou pra Ternas de Birá. Você aí que não sabe, é um lugar, é óbvio que é um lugar, tá? É uma cidade. Eu não sei explicar porque... Há quantos anos eu não tô pra lá? Eu lembro que lá tem banheira. Tem uma banheira. Tem uma banheira. Tem várias banheiras. Ó, gente. Ai, você vai aqui, tá? Conforme... É... O jeito que você quiser. Ai, tem um jeito de... É... Tem o lado certo pra abrir e pra fechar? Não. Não tem, tá, gente? Então... Você vai abrindo assim da forma que você quiser. Aí, depois, gente, ó... Eu já... Eu não sei se eu já mostrei pra vocês. Aqui vem a florzinha. Tá? Aí você vai pondo ela. Assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? As florzinhas, geralmente, você põe por último, tá? Eu tô pondo essas aqui só pra deixar de exemplo pra vocês. Ó. Vou pôr aqui na frente pra vocês verem. Qualquer coisa eu vim, tá? Ó, tá vendo? Então, são florzinhas bem fofas. Que você põe. Aí, a hora que você for ligar, a flor vai acender. Então, é muito legal, tá? É... Aqui, meninas. Tem o fio, mas eu não vou abrir... É... Fazer nada com o fio, tá? Isso deixa que a mamãe faz. Ou você aí que é adulto, tá? Assistindo, deixa que a sua mãe fa... É... Deixa que a sua mãe faz ou você faça. Mas... É perigoso mexer com o fio, criança. Eu não mexo muito. É... Ligar na tomada também... Não mexo muito, porque... Já começou a levar um choque. Olha, gente... É linda. Eu tô impressionada como ela é linda. Gente, essa aqui é a... Média. Tá? Ela é a média. Gente, peraí que caiu uns pinhinhos no chão. Esses do chão depois eu pego, tá? Tá bom, gente. Ai, gente, se bem que a gente... Sabe o que eu vou fazer, gente? Gente, a minha árvore tá ficando muito, muito, muito... Ela é muito linda. Eu amei ela. Ó, peraí que tem um aqui bem... Vixe... Assim... Ó, gente, você... Que faz um vídeo e tem a sua luminária ou vai comprar? Faz aí um vídeo mostrando a sua luminária. Não tem que ser essa. Qualquer uma. Ah, tem que fazer o barulhinho. Ai, gente, agora eu descobri, ó. Nenhuma fez barulhinho. Mas, enfim, todas estão presinhas. Bom, eu que não escutei, gente. Gente, olha como tá ficando lindo. É, você vai se arrepender se não comprar. Opa, da onde que caiu? Ah, daqui. A flor vai ficando cada vez mais bonita com a flor. Você põe, aí você fala assim... Que linda. Aí você põe a flor, você fala... Que perfeita. Aí você acaba de fazer ela. Você liga ela. Que maravilhosa. Você vai ficar viajando no mundo da lua, por exemplo. Porque ela... Até mesmo sem... As flores é bonita. Com as flores fica linda. Aí quando você liga ela e abre ela... Ela fica perfeita. Você vai pensar assim na sua mente. Nunca ninguém vai ter uma igual. Mas tem sim. Tem muitas pessoas que têm coisas iguais. Gente, ó. Lembra do tec. Você que tá aprendendo a pôr aí... As coisas... Aí. Escutou o tec? É que ele é muito baixinho, viu gente? Então, procurem... Procurem escutar. E ó. É fácil de abrir. Eu achei que ia ter que pegar um galho. Montar no outro. Ai, ia ser... Gente, eu não tenho paciência pra... É... Pra ficar muito... E gente... Falando nisso... O que veio na minha cabeça agora... É... Imaginário. Que é... Ai... Assim... É muito linda a Imaginário. Tudo que você compra lá... Você nunca vai ver uma coisa lá... Da Imaginário... E vai falar assim... Ai, que feio. Vocês nunca vão falar isso. Por quê? Porque é perfeito as coisas da Imaginário. É perfeito. Vamos ver se já acabou tudo. Já acabou, gente. Mas sobrou algumas. Se perder. Ó, gente. Então, vai sobrar uma ou outra, tá? Ai, você pega aqui... O saquinho tá todo rasgado. E ó, vamos ver o que tem aqui nessa caixinha. Que a gente ainda não abriu. A gente deixou por último. Vamos ver agora. Ah, olha o que que veio. Assim, ó. Tá vendo isso daqui? Você pega... Enfia aqui, tá vendo? E esse daqui, você enfia na tomada. Tá? Era isso mesmo. Porque eu senti que tava bem pesadinho. E antes de eu acabar esse vídeo, muito especial pra você aí, eu vou ligar essa linda, linda no minuto. Você quer me ajudar a ligar? Então, vem comigo pra ligar. Pera só um minutinho, gente. Meninas, então, eu já... Aqui, a minha mãe já acordou, tá? E agora eu vou ligar ali na tomada. Gente, eu tô muito ansiosa, muito ansiosa. Ai, gente, eu não acredito que eu vou ligar agora! Ai, gente, eu não acredito. Deixa eu ligar aqui, meninas. Espera só um minutinho, tá? Ligou? Ai, meu Deus. Eu vou pegar até a minha venda. Bom, meninas. Eu vou pôr aqui na tomada, depois eu vou pôr a venda, porque é perigoso eu pôr no lugar errado e dar um choque, tá? É, ó. Então, eu vou pôr primeiro. Ai, meu Deus. Já ligou? Ai, que ansiedade! Gente, eu vou pôr a venda, porque eu tô muito, muito ansiosa pra ver. Meu Deus do céu! O que que é isso daqui? Isso é muito lindo! É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida! Tirar meu pai e minha mãe, tá? E meu irmão. Gente do céu! Gente, eu amei isso daqui, eu vou ter pro resto da minha vida! Obrigada, imaginário. O que vocês criaram foi muito lindo. É muito lindo. Só foi de vocês número um. Eu amo as coisas de vocês. Eu compro praticamente todas de vocês. Gente, eu já pensou? Eu tenho a cama da Imaginário. E essa é muito demais. Vocês podem criar uma cama que eu vou comprar. Ai, gente, é muito demais. Muito lindo. Gente, por hoje, tchau. Porque daqui a pouco eu vou ficar já e eu preciso descansar, sabe? Então, até o próximo vídeo. Mua! Ai, meu Deus do céu! Tchau! 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 Obrigado.